Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil Tu és orgulho, os disputistas do Brasil Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão Corinthians grande, sempre altaneiro És do Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, salve o Corinthians Salve o Corinthians Tchau.